Olá, prefeitos! Olá, prefeitos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para iniciar mais um episódio de Costa Tijuca, nossa série Vanilla, onde você pode se inspirar, por exemplo, para fazer as suas cidades no console, né? Playstation 4, Xbox. Se você gosta dessa série, ela te ajuda de alguma forma, por favor, não se esqueça de deixar o like aí no comecinho de vídeo, vai me ajudar muito. E verifica também a inscrição, ativa o sininho, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. E bem, estamos aqui na Avenida Beira Mar do nosso novo último bairro litorâneo que construímos no último episódio e, como vocês podem ver, um paredão de prédios. E bem, aconteceu uma peculiaridade aqui nesse bairro, porque eu coloquei para as residências de baixa densidade ficarem no estilo, vou até aqui mostrar para vocês qual é o estilo. Bom, aqui ó, edifícios residenciais contínuos, né? De parede a parede. E bem, esse aqui é o estilo da DLC Plaza Promenades e não são casinhas, tá? São todos esses apartamentinhos aqui. Então, basicamente, o bairro inteiro ficou nesse estilo, não cresceu casinha nenhuma. Até aqui, nos pontos mais distantes, ó, vocês podem ver, ó, só prédio. Enfim, mas o jogo considera como baixa densidade, tá? Não considera como alta densidade, não. Enfim, ficou um bairro bem vertical, um bairro bem populoso. Ainda não tá todo, né, ocupado e já tem 17 mil pessoas aqui morando. Quase ultrapassando aqui a Praça da Castanheira, que é o nosso bairro mais populoso, bem aqui no coração da cidade. Pois bem, eu tô gravando esse episódio já na sequência do outro, então eu esperei um pouquinho, né? Cresceu quase tudo, mas a gente vai esperar mais um pouco pra todo o bairro estar totalmente preenchido e a gente começar a fazer o detalhamento nele, né? Que detalhamento? A cobertura da vegetação, né? Aqui esse espaço que deixamos para o parque e, enfim. O que dá pra ir fazendo por agora é conectando um transporte público em massa, né? E eu tava dando uma olhada, a gente tem aqui em massa a linha de metrô que a gente tem vindo desde aqui, ó. Ela começa aqui, cruza a cidade aqui nesse norte e sul, depois ela vem para a universidade onde se encerra. E tá aqui, ó, do lado do nosso novo distrito. Então dá pra estender, trazer pra cá. E eu acho que é isso que eu vou fazer na realidade. Vamos ver se vai ser bem utilizado. Eu vou pegar, então, uma estação e eu acho que dá pra fazer até duas estações aqui, porque essa avenida aqui ficou bem comprida, né? Vou colocar uma aqui nessa parte que tem uma densidade mais baixa e tem também a universidade. Vai servir aqui também para os estudantes, os alunos. E vou colocar uma mais pra cá, onde a gente tem o central mesmo mais densa, né? De corredor, né? A gente vai fazer ali o trajeto inteiro subterrâneo, obviamente. Eu vou trazer até aqui, conectar lá com a outra estação. Beleza. Então tá aqui esse trecho. Agora a gente precisa conectar ao resto da linha, né? Que tem que sair daqui e vir pra cá. Bom, vamos partir, então, aqui da universidade, onde eu vou continuar aqui uma reta e aí trazer aqui, ó, uma curva até esse outro lado. Porém, a gente vai ter que passar por baixo do rio. Às vezes vai de boa, às vezes não. Bom, eu vou fazer aqui a travessia e vamos ver como é que vai ficar, ó. Aparentemente, tranquilo, né? Ah, isso aqui que é ruim, né? Isso aqui eu não consigo consertar essa queda brusca e repentina aqui sem a ajuda de mods, né? Porque é o próprio relevo do rio. Com o movit seria fácil, né? E aí eu venho e conecto aqui nessa outra parte com a outra estação. Então ficou aqui, ó. Uma mega curva aqui pra entrar nessa avenida aqui num eixo legal. Então é uma linha meio que em S, olha só. Ela faz esse trajeto aqui. Agora a gente pode estender, né? A última estação antes era essa. Agora vai ser essa de cá. É por enquanto. A gente pode continuar pra cá e teremos também uma parada aqui e uma parada aqui do lado da universidade. Beleza. Espero que as pessoas utilizem pra visitar esse bairro, né? Porque até deu um acúmulo de trânsito, né? Agora tá mais de boa, né? Fiquei esperando um tempinho a galera chegar. Chegou tudo de uma vez, travou aqui e agora está fluindo. Mas mesmo assim, o fluxo ainda é pesado, né? Pesadíssimo. E na nossa outra entrada aqui do outro lado também, ó. Muito carro chegando e muito carro saindo. Talvez as pessoas prefiram utilizar o metrô pra chegar aqui do que o carro, né? E aliviar um pouquinho mais. Bom, e atendendo aqui nossas demandas, ainda principalmente por comércio e ainda pouquinho aqui por indústria e escritório, eu vou começar a fazer o que a demanda tá pedindo. Então, indústria ou escritório? Eis o porém, né? Vamos dar uma analisada? Estatísticas da cidade. A gente tá com 180 mil pessoas, né? O ponto mais alto aqui é aquela death wave que tivemos, né? Morreu muita gente, mas já recuperamos. E agora eu tenho isso de zona industrial e isso de zona escritorial. Então a gente tem menos escritórios do que indústria ainda na cidade. Em um breve momento aqui que tivemos mais escritórios, né? Mas não é o caso mais. Empregos disponíveis. A gente tem aí 94 mil vagas de emprego. Nossa empregabilidade tá em 96%, ou seja, uma taxa de desemprego de 4%, que não é ruim. Se a gente tem aí 94 mil empregos disponíveis e uma população aqui de 180, né? A gente tem quase 50%, né? 45% de vagas de emprego pra toda a população. Só que lembrando que não é toda a população que trabalha, tá? Por exemplo, criança não trabalha, adolescente também não, só estuda. Jovem e adulto já trabalha, né? E idoso também não. 28% aqui são idosos, a gente tem 6% de crianças e 12% de adolescentes. Aqui já tá a conta, né? 180 mil de população, 91 mil dessas pessoas estão empregadas. Ainda sobra, ainda vai uns 3 mil vagas de emprego, né? Então eu não sei por que exatamente escritório e comércio tá mais alto aqui, porque eles geram bastante emprego, na verdade. Mas vamos tentar atender. Eu vou separar essa parte aqui, ó, pra gente criar um distrito dos shopping malls, né? Que é o símbolo aí da compra do comércio. E eu espero que seja o suficiente pra gente abastecer essa demanda. Bom, vou continuar fazendo, na verdade, aqui uma expansão seguindo o que já tá pré-feito, né? Essa avenida aqui já estava pré-determinada, então continuando uma paralela aqui com ela. A avenida aqui, ó, da praia também já estava feita, então faço uma rua aqui paralela também. E essa outra avenida lateral também já estava feita, né? A gente fez uns episódios atrás, então eu vou fazendo paralelas aqui com essa avenida também. Reta onde tem reta, curva onde tem curva. E vamos que vamos. Então fiz aqui desse lado, vou fazer aqui desse outro também, entre essa avenida aqui do BRT, da faixa exclusiva de ônibus, e aqui também, ó. Beleza, o layout aqui de cima feito, agora eu vou estender aqui pra baixo, né? E vai completando aqui a extensão dessas ruas. Bom, e vai ser basicamente isso aqui, o layout, tá? Completinho aqui, né? Bem irregular, pra fugir um pouquinho do montante de grid que eu estava fazendo, do qual a gente vai poder traçar os seus contornos. Defini aqui o estilo shopping malls, né? Eu já tô repetindo o estilo, porque eu já usei todos, na verdade, né? A gente já tem um shopping malls bem aqui, ó. Mas como tá bem longe, né? Eu acho que não tem muito problema, né? De ficar repetitivo. Pode colocar uma especialização de escritório contínuo, pra dar uma diferenciada também. E construções autossuficientes. Pronto. Tá aí uma boa variedade. E aí a gente coloca bastante comércio aqui pra atender essa demanda. Colocar esse comércio aqui na avenida aqui, predominantemente. Colocar uns escritórios também, ó. Escritórios aqui na avenida, na parte de trás aqui do quarteirão, onde tem o comércio. Aqui a gente tem outra avenida também, né? Que merece um comérciozinho também. Na verdade, acho que eu vou ocupar o quarteirão inteiro, não só a parte virada pra avenida, né? É uma mini avenida, porque ela é bem estreitinha. Eu vou colocar aqui esse triângulo, eu vou deixar pra fazer uma praça, sei lá, um parque. Aqui nós temos um problema de uma incineradora, que eu vou só jogando pra mais longe, né? E, enfim, colocando mais escritórios. Em volta dessa praça aqui também pode ter. E o escritório serve como também, aqui no jogo, né? Na verdade, como uma barreira de poluição sonora, né? Porque o comércio tem poluição sonora e a indústria também, né? Mas o escritório não. Então você coloca o comércio, uma faixa aqui de escritórios, aí você pode colocar a residência, né? Porque o barulho não vai chegar tanto nas residências, por conta disso. Bom, acho que é basicamente isso. Colocar uns edifícios de alta densidade residencial espalhados aqui, né? E o restante aqui, ó, tudo baixa densidade. Exceto aqui em alguns lugares, né? Obviamente. Beleza, assim ficou a ocupação. Eu acho que vai demorar também um pouquinho pra crescer, né? Até porque a gente tá utilizando toda a nossa demanda aqui nesse outro bairro, né? Que ainda não tá 100%, né? Mas aos pouquinhos vai indo, né? Tem uns lotes livres ainda. Aproveitem, aproveitem aí quem tiver com a condição de comprar o seu terreninho aqui. Porque esse aqui vai ser um bom bairro, tá? Bom, eu confesso agora que eu ando meio sem ideia para a Costa Tijuca. Eu quero pedir a ajuda de vocês. Porque eu acho que eu já fiz basicamente um pouco de tudo, né? Estilos eu já fiz de tudo. Vou até repetindo agora, né? Os modais de transporte público eu também já utilizei todos. Eu acho que só vai faltar agora Park Life, tá? Fazer uma reserva natural. E aqui não tem zoológico também, né? É, falta um zoológico, reserva natural. Indústria só falta extração de petróleo, que não temos aqui ainda. E talvez algum monumento que eu não tenha utilizado. Mas fora isso, eu acho que a gente tá ficando sem muita opção aqui para a Costa Tijuca. A gente pode continuar expandindo. Eu sei que vocês gostam de cidades gigantescas. E Costa Tijuca tá ficando gigantesco aqui. 187 mil pessoas. Eu acho que vai ser a maior cidade que eu já fiz aqui no canal, né? Não me engano, Itaperanga tinha 220 mil pessoas, né? A gente tá quase chegando lá. Não lembro quantas pessoas tinham cachoeiras barbosas. Mas enfim, dá pra continuar expandindo, mas vai ser coisas repetivas, né? Não vai ter mais tanta novidade. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Serviço de lixo. Tá ok? Não, não tá ok, não. A gente tá produzindo muito mais do que a gente tá com capacidade de processamento. Talvez seja o caso, né? De eu aumentar um pouquinho aqui, ó. A nossa... Nosso investimento. Vamos colocar 150%. Vamos ver quanto que vai saltar. Esse orçamento é de 55 mil. Ó, já tá 60 mil. 65, 70... Cara, vai ficar caríssimo. 75 e... Vamos ver como é que se comportou aqui. Se a gente tá com mais capacidade de processamento agora do que de produção. Então, na realidade, eu tenho que ficar com isso aqui no 150% mesmo, né? Só que olha o gasto que tá dando isso aqui, né? De longe, é o maior gasto aqui da cidade com o lixo, né? Ou é isso. Ou eu aumento esse orçamento aqui. Ou eu vou ter que espalhar um monte de incineradora por aí. E a gente já tem, basicamente, um monte de incineradora espalhada. Se vocês forem ver, eu coloquei duas aqui, duas aqui, né? Pra cá também tem, aqui também tem. Enfim, muita incineradora pingada pela cidade. E eu acho que colocar mais do que isso vai ficar meio surreal. Bom que a gente ainda conseguiu se manter um pouquinho aqui no verde, né? Ó, a gente precisa de escola de ensino fundamental, de ensino médio, de universidade. Então, a gente precisa ir das três instâncias. Bom, é o que eu vou tentar fazer. Desapropriar aqui uma galera que tá morando já há algum tempinho aí. Mas vai ser em prol da educação. Ou, na verdade, eu posso melhorar o orçamento também, que tá pouco. A gente pode deixar 110. Será que eu queria corrigir? E diminuir aqui do noturno, né? Quem estuda de noite aí, durante a madrugada, né? Galera, talvez, estude dentro de casa, né? Mas pra escola estudar de madrugada, eu acho meio difícil. Vamos ver como é que ficou aqui. É, ficou um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Aqui na parte da saúde, a gente tá aqui com tudo ok. Sobra aqui no uso do cemitério. Sobra também no crematório. Na verdade, parte do crematório tem muita sobra, tá? Porque eu espalhei um monte de crematório aqui na época que deu a Death Wave. E a gente tá tendo um gasto com isso, na verdade. Talvez seja o caso de eu diminuir um pouco do orçamento aqui da saúde. Pra uns 80%, talvez. Aqui, eu vou cortar 20%. O tráfego, né? Tá em 86%. Pra uma cidade de 190k. E crescendo, né? E contando. Eu acho que tá muito bom, tá? Essa fluidez aqui. Os pontos mais agarrados sempre vão ser nas partes industriais, né? O tráfego não tá agarrado, não tá travado. Mas tá bem pesado, tá? Talvez aqui, ó, mereça uma mudança, né? No caso, talvez fazer esse trilho aqui. Passar elevado, né? Acho que já tá na hora dele passar elevado por aqui. Vamos fazer essa mudança. Pra ver se desgarra um pouquinho desse cruzamento. Eu vou ter que adaptar essa curvinha aqui, essa entrada. Pra ela vir daqui, mais ou menos. Beleza. Vamos ver se a gente desafoga aqui, né? Porque tava meio travado. Algum outro foco aqui, né? Aqui também tá bem pesado, mas nada travado, né? Tem muito carro estacionado aqui no canto, na verdade. Mas também nada travado. Mesma coisa daqui, né? Aqui, eu acho que são muitos carros querendo virar pra cá. E entrar nessa ruazinha. Onde a gente tem o corredor de ônibus, né? Bom, a parte do transporte público. Pra quem tiver interesse de vir. Essas aqui são nossas linhas de ônibus. As últimas duas que a gente fez, né? Que, na verdade, iria atender esse novo bairro de litoral aqui, né? A linha que sai daqui e vem pro aeroporto, tá sendo bem utilizada até. A que sai daqui e vai lá pro centrão, né? Não tá sendo tão bem utilizada. Menos passageiros. Mas eu vou deixar ela aí, né? 125 passageiros a 82. A linha mais usada da cidade é essa daqui, 870. Essa linha preta que não tem ninguém aqui acumulando nos pontos. Isso é bom, tá? Também tem muito ônibus circulando, tá? Muito ônibus mesmo. Nenhum aí na sua capacidade máxima, né? Eles estão aí com uma média de ocupação boa. E qual linha é essa, né? A gente colocou também no 200% aqui no orçamento pra ter bastante fusão rodando. Bem, parece que ela sai daqui, ó. Deixa eu situar vocês. Nesse bairro de cá, aqui perto do nosso distrito coreano, né? Um pouquinho mais aqui pro fundo. E segue aqui, ó, cortando os bairros pelo meio, né? Passa aqui pelo shopping malls. E vai morrer, cara, lá no estádio, né? Vai morrer bem aqui, ó. Na estação de trem com o estádio e a universidade. Aqui é uma região bem de interesse mesmo, né? E a gente tem vários pontos aqui de ônibus. Tem esse daqui. Tem esse aqui de trás também, né? Tem um ponto aqui que sai daqui e vai lá pro aeroporto. E tem mais um aqui, ó. São várias linhas. A preta é essa daqui. É esse ponto aqui, ó. Também não tá muito cheio, não. Esse laranja aqui tá mais cheio. Esse laranja é a que sai daqui, ó. Também corta aqui o bairro. Até aqui, né? É uma linha bem curtinha, na verdade. Podia até dar uma estendida. Ou então pegar ela daqui e estender pra cá no futuro, né? Aí a gente estica. Faz só ela passar pela estação, não ser o ponto final. Ela continua pra cá. Mas por enquanto aqui não tem muita coisa, né? Dá pra gente deixar assim. Segunda... Não, agora a linha mais utilizada é essa daqui. A linha 1, a vermelha. Que é uma linha que vem fazendo aqui sul até norte, né? Até esse bairro norte aqui. Que também tá nas condições perfeitas aqui. Nenhum ônibus extremamente lotado e nenhum ponto lotado também, né? Então a gente tem 151% de investimento. 42 ônibus na linha. Algumas áreas da cidade, muitas áreas da cidade, na verdade, não tem opções de lazer, tá? Praças e parques. Tem praças e parques espalhados pela cidade sim, ó. Tá vendo? Muito até, na verdade. Mas não tá contando como lazer. Edifícios especiais. Áreas de parque, bibliotecas e arenas esportivas. É, não sei por que tá vermelho aqui. Sendo que a gente tem, ó, praças e parques. Talvez seja esse um ponto interessante pra gente cuidar, né? Pra até fazer as casas aqui passarem de níveis. Casas nível 4. Até que elas tão no nível relativamente alto, ó. 4, 4. Porque casas com nível maior significa pagando mais impostos, né? Então a nossa renda semanal fica mais gorda, né? Fica mais no verde. Bom, agora que eu tô lembrando também, eu não utilizei a indústria pesqueira, né? Aqui, Sunset Harbor ainda, nessa cidade. Mais uma coisa aí que pode entrar pra lista. E por fim, eu vou fazer algo que vocês pedem muito, tá? Que é ver a cidade de noite, né? Eu tenho que fazer isso lá em Riviera também. Eu vou usar o ciclo aqui de noite, que vai estar habilitado. Tá, eu não tenho mod pra passar o tempo. A gente vai ter que esperar anoitecer. Enquanto isso, eu vou já iniciar um detalhamento aqui pro nosso bairro. Praia, né? Que ficou com uma faixa de areia gigantesca, né? E ia ser muito legal se desse pra aproveitar. Pena que a Colossal não desenvolveu nenhuma DLC de praia. Se com mods já é um pouco complicado de fazer alguma coisa, você imagina aqui no Vanilla, né? Não dá pra aproveitar nada na realidade. Bom, galera, esse episódio de hoje aqui, eu confesso que eu fiquei assim, sem ideia. Por isso que eu quis mostrar pra vocês como que tá a cidade aqui nas suas estatísticas. Mostrar o que eu já fiz, o que eu ainda não fiz, pra vocês me darem ideia, tá? É um episódio pra pedir a ideia aí de vocês, pra gente dar continuidade aqui em Costa Tijuca. Eu vou ler todos os comentários, eu sempre leio, tá? Não consigo responder todos, mas você pode ficar à vontade aí pra comentar. Bem, parece que tá escurecendo, né? Também não é pra menos. Eu tô um tempão já aqui fazendo esse complemento aqui com árvores. Olha só como fica, ó. Esse paredão verde aqui, né? Em volta do bairro e entra a rodovia, ó. Gera um efeito bem legal. E olha o entardecer em Costa Tijuca aqui. Magnífico, né? Vamos ver lá do outro lado também, antes que escureça. Olha só como fica tudo alaranjado aqui, né? E o sol se pondo ali no horizonte, né? E as luzes da cidade já começam a se acender aqui na praia. Os prédios ficam muito tops. Olha esse monotrilho, cara. Parece uma cidade futurista, né? Com esse monotrilho aqui, esse corredor verde. E essas luzes ficam realmente muito legal. Eu quero pegar agora uma vista aqui bem pertinho, pra gente ver as ruas da cidade quando cai a noite. Olha aí, muito movimentado ainda. Tanto de carros quanto de pessoas andando, né? Aqui vai ser uma região em que é extremamente denso. Olha só, a gente tem o BRT também, né? O BRT que é a faixa exclusiva para o ônibus, que é bem utilizado esse ônibus que trafega por aqui. As pessoas utilizam bastante. Enfim, Costa Tijuca tem o seu charme, tem a sua beleza, né? Escondida. Ônibus é um ponto forte aqui em Costa Tijuca, tá o transporte público. A gente sempre consegue ver, pelo menos sempre, um ônibus passando pra lá ou vindo de cá, né? Por exemplo, aqui. E, enfim, eu vou encerrar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que venham as sugestões aí nos comentários, tá certo? Muito obrigado você que chega até aqui o finalzinho do vídeo, tá? Você é incrível, você é demais. Eu tô tentando atender aqui o pedido de vocês. Muito obrigado também aos vereadores, cujos nomes apareceram aí nos créditos como forma de agradecimento. Tamo juntos sempre. Um fortíssimo abraço e... Falouso. Cara, peraí. Antes de encerrar, olha essa vista aérea de Costa Tijuca de noite. Tá sensacional. Tá muito bonito, não tá? Olha, tá muito orgânico também, né? Realmente muito orgânico. A gente consegue ver a grande concentração de prédios pra cá, principalmente. E lá no fundo também, na nossa nova área de praia, né? Nosso novo distrito. Enfim, era uma vista que eu não imaginava que estaria tão bonito, né? Tá bem legal. Eu não poderia encerrar o episódio sem antes mostrar isso aqui pra vocês. Agora sim, tamo junto sempre. Fortíssimo abraço e... Falouso!